Atenção, o First Six começa aqui, é a prova especial, o Tinhão Lafret. Ifigênio e Golcio, depois Aramon e Vialmon, no vácuo dos dois, o Aqui Mandaeu. Cruzaram os dois mil metros finais e foi para a Bonda, Gol de Sil, tirou um corpo em meio, cruzou um disco na primeira volta com o Ifigênio, segundo, em terceiro, Vialmon, Aramon, em quarto, último Aqui Mandaeu, entraram pelos mil e oitocentos metros finais, Gol de Sil, um corpo em meio para o Ifigênio em segundo, em terceiro, Vialmon, em quarto, Aramon, último Aqui Mandaeu, entraram pelos mil e setecentos, vão para a milha final, segunda parte da curva da direita, e a ponta de Gol de Sil, um corpo em meio, Ifigênio em segundo, em terceiro, Vialmon, em quarto, Aramon, último Aqui Mandaeu, sem alterações de monta, já entraram pela reta oposta, do Colorado dos Pampas, o Gol de Sil, atacado pelo Ifigênio do Eladio, que domina o palio, vai para a ponta, Ifigênio do Eladio, Mavignar, Benevides, dois corpos para Gol de Sil, do Colorado dos Pampas, em segundo, Vialmon, do Christian Petters, em terceiro, Aramon, do Anderson, em quarto, último Aqui Mandaeu, do Faxina, cruzaram os mil e quatrocentos, Ifigênio, um corpo inteiro para Gol de Sil, um corpo e meio agora, dois, para Gol de Sil, enquanto Aramon vai brigando pelo terceiro com o Vialmon, Vialmon, último perco aqui, Mandaeu, mil e trezentos, sinais na ponta, Ifigênio, o trem é moderado, um corpo inteiro, Gol de Sil corre mais perto, outra vez pelo lado de fora, já estocando Ifigênio, e Vialmon vai mais pelo lado de fora, Vialmon deu uma partida lá por fora, e vai atrás de Ifigênio e domina, Vialmon foi para a ponta, tirou um corpo inteiro, dois agora, Ifigênio em segundo, enquanto Aramon por dentro, vai buscar o terceiro com o Gol de Sil, último Aqui Mandaeu, primeira parte da curva, e Vialmon tem um corpo inteiro, Ifigênio ainda pelo lado de fora, perto, estocando, outra vez o ponteiro, Vialmon, enquanto Aramon e Gol de Sil briga, e o Aqui Mandaeu sempre, em último, o Tordilho, a bordo na segunda parte da curva, Vialmon, cabeça, Ifigênio, carrega Aramon por dentro, em terceiro Gol de Sil, em quatro, em último Aqui Mandaeu, com o bordo, uma curva de chegada, e já entram pela ré-final, Vialmon e Ifigênio, Ifigênio e Vialmon, vão brigando pelos primeiros, e o Aramon pega a carreira pelo lado de fora, saindo da um pela três, começa a arrancar, Ifigênio retomou a ponta, Aramon, vai dominando a carreira, Aramon foi para a ponta, e o Aqui Mandaeu vem lá de trás, brigar também, cruzaram os 200 sinais, Aramon na ponta, Aqui Mandaeu, de António, já avança por bora, Aqui Mandaeu, já falou, Aqui Mandaeu, e eu vou para a foto, Aqui Mandaeu na ponta, Aramon em segundo, vou para o segundo final, Aqui Mandaeu, Aramon, Aqui Mandaeu, Aramon, Aqui Mandaeu, Aramon, cruzam a baixa final... Aqui Mandaeu...